E apesar de um relatório favorável às pessoas envolvidas, por seis votos a três fica definido o afastamento das pessoas investigadas durante o processo, entre eles o prefeito Mostarda. Com isso, pelos próximos dois meses, o prefeito e os envolvidos nas investigações não poderão estar realizando, exercendo os seus cargos. Os ânimos ficaram exaltados, o apoio da Polícia Militar foi solicitado para que não somente a leitura do relatório, como também a sessão extraordinária pudesse ser feita sem maiores transtornos. Então, baseado no todo o processo que eu verifiquei junto com o apoio jurídico, a gente viu que não tem fundamento seguir com o prosseguimento do afastamento do prefeito. Ali foi provado, foi deixado bem claro que não tem nada de uso de má-fé. Então, a gente analisou todo o processo e eu estou convicto do meu voto. Eu e o vereador Alexandre votamos por arquivamento justamente porque a gente tem ciência de que não foi usado o dolo, não foi usada a questão da má-fé. Então, a gente fica um pouco surpreso com a votação, mas é assim que funciona, vamos seguir em frente. A Câmara Municipal de Contenda estava com a sua votação próximo do limite máximo no dia de hoje, quando foi encerrada a comissão processual contra o prefeito Mostarda, três secretários e ainda sobre as atividades relativas ao executivo. Ao final do relatório apresentado, se iniciou a votação entre os nove vereadores para definir o destino do executivo em Contenda. Ao final, seis vereadores votaram a favor da continuidade do processo, transformando a comissão processual numa comissão parlamentar de inquérito, para apurar as ações do prefeito Mostarda, junto à nomeação de três secretários por nepotismo, locação de um galpão por valores fora do mercado e ainda a respeito das atividades profissionais paralelas do chefe de gabinete durante o expediente municipal. Com o resultado da votação em plenário, parte da população presente se revoltou com os vereadores e com o resultado, causando indignação e inclusive bate-boca na Câmara Municipal. É uma vergonha. A gente sabe que aqui existe a velha política. Na verdade, isso aqui é uma palhaçada. O pessoal tinha que chamar o povo e mostrar. Se eles acham que estava bom o antigo local, eles vão lá, visitem o barracão que estava, os equipamentos da prefeitura caindo em cima do povo, está sucateado. E agora as pessoas vêm falar que não tinha necessidade de mudar de local. O pessoal tem que ser informado, ver onde realmente foi locado e se realmente vale a pena. E não fazer essa obsessão com essa palhaçada. Dá pra ver que isso aqui é uma coisa armada. É muito triste, porque quem tem poder é o povo. E não é sete pessoas que podem decidir e definir a vida de uma cidade inteira. Isso é uma vergonha. É uma vergonha pro nosso município. Só porque o prefeito que acabou de entrar, tá fazendo alguma coisa, tá trazendo recursos, a população tá aí, ó. Pergunte pro pessoal que tá aqui, que tá trazendo, tão fazendo coisas diferentes, o pessoal tá fazendo? E daí? Então só porque ele tá fazendo, agora ele não pode fazer nada, que ele já é perseguido político? Isso é uma vergonha, gente. É uma palhaçada. Enquanto tava a velha política, tava lá acontecendo um milhão de coisa, que quem tá aqui defendendo sabe o que eu tô falando? Nada era investigado, nada era pesquisado. Agora qualquer coisa que eles façam, tá sendo investigado. Então por que que não coloca o povo, esclareça de uma maneira que o povo possa falar, que o povo possa entender e pergunte pro povo? Gente, o Mostarda foi eleito com mais de 60% dos votos de contenda. Então é muito triste. Eu não tô aqui falando por mim, por... Eu tô falando aqui representando o povo. Isso mesmo. Representando o povo, porque é uma vergonha o que aconteceu. Sinceramente. É muito triste isso. É revoltante. Sabe? Eu pelo menos posso dizer que eu represento a maioria de contenda. 60% escolheu o prefeito Mostarda. Isso aqui é revoltante. É humilhante pra nossa cidade. Uma cidade que tá começando a querer desenvolver, mostrar serviço, acontecer o que tá acontecendo aqui. Não existe um posicionamento definido ainda. O que aconteceu hoje foi pelo prosseguimento ou não da denúncia, que foi submetida à votação plenária. E, no caso, como foi procedida a denúncia, como eles vão seguir com essa denúncia, houve também o afastamento dos envolvidos, do prefeito, enfim. A partir de agora, nos próximos 60 dias, úteis serão convocadas, testemunhas, serão acostados os documentos e vai ser efetivamente colhidas todas as provas. O que nós tivemos até agora foi um procedimento preliminar. Nós demos oportunidade pra que os envolvidos apresentassem defesas prévias e que, no caso, pudessem afastar o acolhimento dessa denúncia ou não. Como vocês viram aqui, não foi procedente. A denúncia vai continuar sendo apurada. E, ao final, só no relatório final, na votação final, é que vai ser definido ou não, pela eventual cassação ou não, pela eventual manutenção ou não. E isso também pretende se fazer dentro dos próximos 60 dias, mas nada definido ainda. Ou seja, a comissão processante, ela dá início, a partir de agora, à CPI, que vai investigar todos os fatos apurados. Mas, doutor, o relatório aponta praticamente ali uma isenção técnica sobre todas as acusações feitas até o presente momento. E o voto, na verdade, dos vereadores se mostrou contrário ao que o relatório apontou. O voto, nesse momento, ele é técnico ou político? Isso é importante pra quem está em casa, pra quem mora em contenda e possa entender. Veja só, Alex, os nossos vereadores aqui, eles são pessoas do povo. Eles são comerciantes, eles são agricultores, eles são professores, enfim. O voto deles não é técnico, nós assessoramos, nós ajudamos, dado a todo o suporte técnico, enfim, auxiliar nas dúvidas. Mas o voto, por ser um cargo político, também tem esse viés político. A gente não pode, infelizmente, descaracterizar isso. Como a comissão agora, como o processo vai praticamente se iniciar agora, com a colheita de provas, aí a questão técnica fica um pouco mais sensível e aí o jurídico vai atuar mais junto à comissão pra eventuais dúvidas. Mas, enfim, como já falamos, é uma decisão mais política, tanto pela natureza do cargo, como inclusive pela natureza das denúncias. Meu queridos, é muito... o sentimento que eu estou sentindo hoje é de uma pena. Pena mesmo. Sabe o que é pena? Pena de ver vereadores que eu ajudei a eleger. Sabe que dos nove vereadores, nós ajudamos a eleger seis na nossa chapa. Hoje nós tivemos dois vereadores eleitos por nós que cumpriram com o seu papel, com a sua dedicação, não pra corrupção, porque jamais fiz algo errado. Então, tá de parabéns esses dois vereadores que votaram a favor da minha pessoa, porque conhecem a minha pessoa, sabem da minha índole, sabem da minha honestidade. Os outros tiveram a oportunidade de saber na hora da votar. Porque eu perguntei pra todos eles se vocês têm alguma dúvida da minha indoniedade. Eu sou uma pessoa séria e honesta e gosto de falar no olho das pessoas. Desde o dia que eu peguei essa prefeitura aqui, no pátio onde esses vereadores acusaram eu de ter alguma coisa de ilegal, vários vereadores foram lá, vi as condições que estava aquele pátio. Imune, caindo aos pedaços, maquinário tudo podre, pombo cagando em tudo que é coisa em cima de nós lá. Não tinha condições nenhuma de nós permanecer naquele estabelecimento. Desde janeiro estamos correndo atrás, procurando falar com a dona Vanilda Dierva, falamos com seus advogados, procuramos se acertar, porque ali é um lugar bom, é um pátio bom, é um barracão ótimo, só que sem condições de trabalhar. Todo mundo viu, todo mundo sabe, está nas respostas, está nas questões das defesas, que foi procurado pra nós ver como é que nós poderíamos fazer pra eles reformar o barracão. E não tivemos êxitos nessas respostas. Infelizmente tivemos que correr atrás de outros barracões e foi visto mais de 5, 6 barracões aí, o Dodonato que foi alugado, foi oitavo, se eu não me engano, na procura, aonde foi feito todos os trâmites legais, as avaliações dentro do mercado. Então existe nada de corrupção, não existe nada de esquema, não existe coisa nenhuma que possa me negri a minha imagem.